Olá, que bom que estamos juntos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, em segurança e que Deus fale ao seu coração através dessa breve meditação. Na última reflexão, semana passada, eu comecei a falar um pouco sobre o que de fato é essencial para a fé cristã. Isso porque ao longo da história a fé cristã foi se tornando cada vez mais complicada. A igreja se tornou mais complexa e a estrutura da religião, com o passar do tempo, se tornou pesada. O evangelho simples de Jesus Cristo, que ele anunciou aos seus discípulos, ele foi se transformando em um conjunto de doutrinas carregadas de dogmas. A relação singela com Jesus Cristo, que se dá através do Espírito Santo de Deus, e em meio à comunhão da igreja, foi dando lugar a uma religiosidade carregada de rituais, regras, tradições, estereótipos e até mesmo misticismo. Se formou um tipo de religiosidade que tenta convencer as pessoas que a nossa relação com Deus depende daquilo que nós fazemos, como se estivéssemos no controle de tudo e até mesmo no controle de Deus. Esse tipo de religiosidade carrega a ideia de que se cumprirmos uma série de rituais, sacrifícios, ordenanças, de alguma maneira vamos agradar a Deus e vamos conseguir o favor dele. Entretanto, esse tipo de religiosidade acaba, na verdade, nos afastando das atitudes simples e dos passos essenciais que, de fato, nos aproximam de Deus e aprofundam a nossa relação com o nosso Criador. Por isso, o objetivo desta reflexão, assim como a da semana passada e provavelmente a da semana que vem, é refletir sobre esses passos simples, essas atitudes essenciais para a fé cristã. Na última mensagem, vimos que o primeiro passo simples e atitude essencial para o nosso relacionamento com Deus é crer plenamente. Crer plenamente que Jesus Cristo é quem ele disse ser. O Filho do Deus Altíssimo que veio trazer a salvação para o mundo em pecado e afastado de Deus. Vimos que quando, pela fé, cremos com todo o nosso coração em Jesus, somos reconectados a Deus, que é a fonte de vida, e a nossa fome existencial é saciada. Somos aceitos pelo Pai Celeste e a morte já não tem mais a última palavra em nossa vida. Crer plenamente em Jesus Cristo é um passo essencial para desfrutarmos de uma relação profunda e verdadeira com Deus. Hoje, no entanto, eu quero falar sobre o segundo passo e atitude essencial para o desenvolvimento da nossa relação com o nosso Deus, que é render-se totalmente. Render-se totalmente ao Senhorio de Jesus. Render-se totalmente ao amor de Deus. Davi, no Salmo 37, ele afirmou, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressaí-lhe a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E o próprio Senhor Jesus certa vez disse aos seus seguidores, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia e a noite, tome a sua cruz e siga-me, Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida é por minha causa, esse a salvará. Esses textos bíblicos deixam claro que, uma vez que cremos plenamente em Jesus, devemos, então, nos render totalmente a Ele, ao seu Senhorio e ao amor de Deus por nós. Mas o que significa render-se totalmente ao Senhorio de Jesus? O que significa entregar-se completamente a Deus? Deixa-me tentar ilustrar isso. Quando eu estava no Exército Brasileiro, eu participei de uma instrução de salvamento de afogados e uma represa na região de Votorantim, lá no Brasil, juntamente com meus colegas da arma de infantaria do Exército. E um dos instrutores simulou que ele estava se afogando, enquanto o outro instrutor se aproximava para fazer o salvamento. O que simulava o afogamento se debatia na água, tentando se salvar com as suas próprias forças. Enquanto ele se debatia desesperadamente na água, o salva-vidas não se aproximava para socorrê-lo, apenas cercava-o de perto. Somente quando ele parou de se debater e afundou, foi que o salva-vidas se aproximou e fez o resgate, fez o salvamento. Depois, já na margem, um instrutor explicou para nós, os alunos, que só é possível realizar um salvamento quando a vítima se rende e deixa de se debater. Enquanto ela tenta se salvar com as suas próprias forças, ela impede a aproximação do salva-vidas. Essa experiência também se aplica à nossa vida espiritual. O ser humano tenta se salvar com as suas próprias forças, com os seus próprios rituais, com a sua própria religiosidade e com as suas obras de caridade. Entretanto, estamos mergulhados em um mar de pecado que nos separa completamente de Deus e as águas revoltosas desse mar nos puxam cada vez mais para baixo com tudo aquilo que temos, tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que somos. Quanto mais nos debatemos, quanto mais tentamos, por conta própria, tocar a vida, levar a nossa vida, mais nos cansamos e afundamos. Mas Deus enviou o salva-vidas para nos resgatar da morte. Jesus Cristo mergulhou nesse mar revolto da nossa vida para nos salvar. Quando cremos que Ele é o nosso salva-vidas e nos rendemos a Ele, Jesus se aproxima de nós para nos resgatar da morte espiritual e da morte física também. O problema é que o ser humano tem uma tendência para a autonomia, uma inclinação para tentar assumir o controle de sua própria vida, ignorando que as nossas vidas dependem completamente do Deus Criador. mas a verdade é que se nós não nos rendemos a Jesus, seremos como aquele sujeito se afogando e se debatendo contra as ondas até que as nossas forças acabem e afundemos. Portanto, renda-se totalmente a Jesus. Renda-se totalmente a Jesus agora, nesse momento, mas isso não significa a sua passividade ou anulação da sua vontade. Render-se totalmente a Jesus significa parar de dar murro em ponta de faca, parar de ficar se debatendo na água, deixar de confiar em si mesmo e submeter-se ao Senhorio de Jesus. Deus sabe o que é melhor para você. E Ele já expressou a vontade dEle para a sua vida nas palavras das Escrituras. submeter ao Senhorio de Jesus é submeter a sua palavra. Como Davi coloca no Salmo, significa render-se totalmente a Deus. Render-se totalmente significa entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Entregar-se por completo nas mãos daquele que é o único que pode te salvar. Render-se totalmente ao Senhorio de Jesus também significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Significa seguir o exemplo de Jesus, seus passos, as suas direções. Significa mergulhar e se submeter a palavra, mergulhar numa relação com Jesus e se submeter a palavra do Senhor para a sua vida. Como Pedro fez ao ouvir Jesus dizer-lhe para lançar as redes do outro lado do barco. Após uma noite frustrada de pescaria, cansado, Pedro diz, sob as tuas palavras eu lançarei as redes. Pedro se submeteu às palavras de Jesus e as suas redes foram cheias. Logo em seguida, Pedro se lança aos pés de Jesus e se rende completamente a Jesus. Pedro reconhece a sua limitação, Pedro reconhece que é um pecador. Ele diz, afasta-se de mim, Senhor. Mas ao render-se a Jesus, ele ouve a voz de Jesus dizendo, levanta-se, eu farei de você a partir de agora um pescador de homens. Crer plenamente e render-se totalmente são os dois primeiros passos e atitudes essenciais para um relacionamento verdadeiro com Deus. E Jesus Cristo é o nosso grande exemplo de rendição. Jesus se rendeu totalmente à missão de nos salvar. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou completamente de sua glória e mergulhou neste mar de lama no qual vivemos para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Ele entregou a sua própria vida em favor de todos nós para que através do seu sacrifício nós não precisássemos mais ser sacrificados por causa dos nossos pecados. Ao render-se a missão de salvar o ser humano, Jesus foi entregue nas mãos de malfeitores. Ele foi julgado injustamente, condenado e executado pelos nossos pecados, experimentando a morte e morte de cruz. Quando Cristo rendeu sua vida por nós na cruz, Ele disse, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. E antes do último suspiro, Ele afirmou, está consumado, ou seja, está pago, está pago o salário do pecado que é a morte. Mas Deus não o deixou na morte, Deus o ressuscitou no terceiro dia, Ele venceu a morte para que nós possamos agora ter esperança de que a morte não tem mais a última palavra na nossa vida. Ele surgiu vivo várias vezes diante dos seus discípulos e para mais de 500 pessoas, incluindo, posteriormente, o apóstolo Paulo. E a boa nova é que Jesus continua salvando hoje. Ele veio salvar todo aquele que crê em seu nome e todo aquele que se rende ao seu amor. não cometa o erro de achar que você está no controle de sua existência. Não gaste sua energia com rituais vazios e superstições baratas. Apenas creia e se renda a Jesus. Mergulhe em um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Submeta-se a sua palavra e viva a vida que Ele tem para te dar. Pela revelação as Escrituras nós conhecemos a Deus e pela rendição conhecemos os seus caminhos. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. No nome de Jesus. Amém. Gostaria de orar por você agora nesse instante. Se de alguma maneira Deus falou ao seu coração e você precisa se render ao amor de Deus e passar o controle da sua vida ao Senhor Jesus, ore comigo agora. Senhor Jesus nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós nos rendemos. Nós reconhecemos que por conta própria pelos nossos esforços não podemos alcançar nada. Por isso nos submetemos ao Senhor. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Habita o nosso coração através do Teu Espírito Santo e dá-nos a direção que precisamos seguir. Esteja presente nas nossas vidas e abençoa-nos. Nós oramos a Deus oramos nesse momento no Teu nome Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você precisar tirar alguma dúvida se você quiser conversar com alguém procure um pastor procure uma igreja ou se você é daqui da nossa igreja me procure. Gostaria muito de orar por você e te ajudar a entender melhor o que significa render-se a Jesus. Uma boa semana é Deus deba sorte. Amém. 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 Amém.